Outras notícias aí da região. Porque olha só, a gente está indo para o Blumenau, o Moisés vai contar para a gente que o Tribunal de Contas de Santa Catarina entregou para a Justiça Eleitoral uma lista de pessoas com registros de irregularidades. Mais de mil agentes públicos irregulares aqui no nosso estado. Moisés Tucker está chegando, está ao vivo de Blumenau e traz as informações para a gente. Bom dia, Moisés. Olá, Márcia. Bom dia para você. Ótima sexta-feira a todos. Pois é, nessa lista, então, encaminhada pelo TCE ao TRE aqui do nosso estado de Santa Catarina, há 1.243 registros de ocorrências de irregularidades, com base na lei eleitoral e também na lei da ficha limpa. Então, cabe agora ao Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado julgar a inegibilidade, então, dos agentes públicos que constam nessa lista com mais de 1.200 nomes, que contém servidores públicos e ex-prefeitos aqui do nosso estado. Viu, Márcia? Segundo o Tribunal de Contas de Santa Catarina, na relação estão pessoas que, nos oito anos anteriores à realização do pleito eleitoral, tiveram contas julgadas irregulares relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, ou então tiveram contas julgadas pela rejeição pelo poder legislativo. Só para a gente ter uma ideia, no caso do Tribunal de Contas da União, em nível Brasil, o documento entregue ao Tribunal Superior Eleitoral contém 6.804 nomes, e destes nomes, 133 são catarinenses. A lista, então, dos responsáveis com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União pode ser vista pelo site contasirregulares.tcu.gov.br contasirregulares.tcu.gov.br e o Tribunal vai continuar fazendo essa atualização diária dos dados até o dia 30.